No programa Café com a Presidenta, desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre as medidas de combate à seca no semiárido nordestino e no norte de Minas Gerais. Na última semana, foram anunciados mais 9 bilhões de reais em ações de enfrentamento à seca. Estamos investindo 32 bilhões nessas obras. São barragens, canais, adutoras, estações elevatórias, sistemas de abastecimento de água que beneficiam os municípios e os estados da região nordestina. Nós, novamente, apresentamos aos governadores novas medidas de 9 bilhões de reais. Então, esses 9 bilhões são recursos novos, que se somam aos 7,6 bilhões já liberados, totalizando, portanto, quase 17 bilhões de reais que são destinados ao enfrentamento imediato dos efeitos da seca. Protegendo os agricultores, ampliando mais o acesso à água, ofertando alimentos para os rebanhos, dando apoio aos municípios, ampliando o crédito emergencial, renegociando a dívida dos agricultores afetados pela seca, simplificando e acelerando o repasse dos recursos federais para os estados e para os municípios.